O que acontece? Cheio do Brasil! Cheio do Brasil! Sabes como é que as pessoas se referem a ti nas ruas de Portugal, Pedro? És um traidor O senhor sabe o nome disso que eu tenho? Não tenho um nome específico Vai passar Você quer tentar novamente hoje? Tô cansado A morte tá perseguindo você Tem uma pessoa que gosta muito de você Mas tá querendo levar você pra lá também Como será que os meus filhos vão se lembrar de mim? Como um quadro, como uma caricatura Nosso amor é bem maior que o seu pé Tiraram nossa roupa E diziam pra não olharmos pra trás Mas eu olhei Deve ser horrível Não ser crido na terra onde se nasceu Nem ser crido na terra onde se escolheu viver Será que a morte é assim? Te vejo no inferno Não ser crido na terra onde se escolheu 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 Não ser crido na terra onde se escolheu